Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos. Hoje vamos jogar um jogão de fliperama, certo? Clássico da vez, Street Fighter Alpha, o primeirão. Esse jogo também é conhecido no Japão como Street Fighter Zero. Algumas pessoas chamam de Street Fighter Alpha, outras de Zero, mas é o mesmo jogo, beleza? Seguinte, já zerei aqui no canal o Street Fighter canônico do 1 ao 5. Esses vídeos aqui. E zerei também o Street Fighter The Movie. Vou deixar o link em todos os vídeos abaixo aqui na descrição, beleza? Quando terminar esse vídeo vai lá, dá pra você passar o dia assistindo Street Fighter aqui no canal, beleza? Vamos colocar aqui ficha. Colocar nove fichinhas. Vamos lá, temos personagens Ryu, Chun-Li, Charlie, Ken, Adon, Sodom, Beard, Gui, Sagat e Rose. Eu vou jogar com o Ryu, beleza? Bora lá. Modo Turbo, modo normal. Vamos jogar no modo normal. Vamos lá. Já vamos desenfrentar o Charlie de primeira aqui. Parece muito com o Gaio, né? Os comandos são os mesmos, né? Esse jogo aqui se passa imediatamente, logo após os eventos do Street Fighter 1. Aqui é do tempo que o Ryu ainda era ruivo, pode perceber. O cabelo dele ainda não tinha ficado preto. Tô jogando na dificuldade normal mesmo. Bem tranquilo com as primeiras lutas, né? Bora lá. Esse jogo aqui também tem uma mecânica diferenciada, que é a mecânica de defesa no ar. Se eu não me engano, é o primeiro jogo da franquia que tem isso. O de você poder defender no ar. Então eu tô com o especial. Deixa eu dar um especial nesse tocha aqui, ó. Ó, defendeu no ar o bandido, tá vendo? Toma. Deixa eu jogar outro. Eu gosto de jogar nessa sequência. Chute embaixo, rasteira. E me dar com esse chute aqui. O chute rodado, né? Que a gente chama de Teteterug. Vai daqui, filho. Toma. Vocês conheciam esse jogo? Eu acredito que sim. Mas vocês conheciam como... Qual o nome? Street Fighter Zero ou Street Fighter Alpha? Eu conheci esse jogo como Street Fighter Alpha. Mas você vê que sempre tem um Zzinho cortando a tela. No Japão ele é conhecido como Street Fighter Zero. Ó, esse bird. Se eu não me engano, a gente enfrenta ele no Street Fighter 1. Esse danado aqui. Com esse moicano muito louco. Inclusive lá ele tem um moicano também. Bora, filho. Tem um especial. Toma. Espirou. Ele é bem pesadão, né? Toma. Vai defender no ar o bandido. Tranquilão. As primeiras lutas, cara. Vão ser bem easy, na verdade. Agora, da quarta luta pra lá, o negócio fica mais embaçado. Toma. Bora, filho. Isso. Opa. A cabeçada aqui. Sai, garoto. Vamos chutar na cara. Essa rasteira é muito roubada, cara. Essa sequênciazinha aqui, a maioria deles aceita. Ele defende em cima e não defende embaixo. Aí a gente mete rasteira nele aqui. Segunda luta, tranquilona. Agora vamos contra o Adon. Acho que a gente enfrenta ele também no primeiro Street Fighter. Inclusive, ó. Vocês conhecem esse cenário? Esse cenário é do sagatão, né? Esse carinha aqui é relativamente tranquilo. Lembra muito o Joy, né? De King of Fighters. Talvez porque o estilo de luta seja o mesmo, né? Muay Thai. Perfeito, filho? Perfeito. Para frente. Perfeito. Pega. Aí, garoto. O Donato não deu um chute. Quer ser dois perfeitos. Toma em face ál. Defendeu. Toma outra. Bora, filho. Para sair não. Agora sim. Fácil Nem suando Espero que Não perca muito tempo no Sagat Primeira vez que eu fui tentar no treino aqui Tomei uma surra pro Sagat Mas eu aprendi um Acho que eu sei um jeito massa de matar ele Fácil Vou tentar mostrar pra vocês Olha a musiguinha da Shulin Você lembra dessa música? Do Shoot Fight 2 A mesma música do estágio dela Só que aqui a gente tá lutando Na muralha da China Ela tá meio com uma roupa de colegial Ela sempre aceita A rasteira Eita caramba Ela sempre vai aceitar Toma Toma outro Olha que bonita Esquivou dos dois Tá fácil ainda Tá fácil Toma Oh, é defendendo a danada Caramba Parabéns Toma garota Opa Errei Sabia que eu ia errar Toma Vai ser defesa no ar Ficou roubada Vai defender Bandida Errei de novo Eu vou perder Eu vou perder Toma Ei, filha E ela Precisava A doquinha aqui Tá me quebrando É Posso dar Mola Aqui não Vamos lá Aceitou nenhum golpe Da minha sequência Agora ela Tá danada Defendendo E aí, garota Aceitou um Aceitou outro Aceitou outro Aceitou outro Toma especial Aceita Cara Eu vou brincar Com ela Não Toma Vou ter distância Aqui Toma Dá o Hadouk do tempo Certo Que Ela não vai Defender Bora Nós Estamos na Quinta luta Esse é Arroz É Arroz Mesmo Se arroz É Já começa A ficar embaçada Aqui Você gosta De soltar Especial Não Gente Ô Garoto Ótimo Tentei Dar o Balão E errei Hum Esse é Um Perfeito Toma Fácil Cara Que bom Que Tô Passando Tranquilão Aqui Opa Começou Pegando Esse É um lenço Um cachecol Que é isso Que ela Usa Pra atacar Gente Cara Tentei acertar O especial Ali Ia dar Certinho Toma Bom filho Especial Aí Garoto Tá Aceitando Nenhum A bandida Toma Racheira Opa Não Eu Que quero Dar Racheira Filho Morreu Morreu Isso Segui É um Próximo Trouxa Ih Rapaz Olha o Guy Aí O Guy Do Final Fight Quase Que Esquecendo O Nome Do Jogo Capelão Olha Capelão Safado Aceita Me deu Ô garoto Ótimo Dá um balãozinho Último Golpo Tava pra mim Ou pra ele Acho que ele pulou Mais alto Que eu Se der Nada Olha ele Fazendo Meu chute O chute É esse Ó garoto Certo Agora Esquevou Hum Coma É Não foi Zero Antes de você morrer Não Falei que depois da Quarta outra Ficaria difícil Bora lá Vamos com a roupa azul Agora Pra ver se Fica mais fácil Bora Beleza Toma De novo Dá Dá uma pelada Aqui com ele Aqui Toma garoto Balãozinho Toma Isso Quase que foi Perfeito Bora Pra cima Nada Dois especiais Se ele me der Espaço Isso Ofendeu Os dois Bandido Essa rasteirinha dele Isso Toma na cara Isso Garoto Aceita É isso Vai Penúltima luta Será que é o Ken Provavelmente sim É Isso Aqui é Beleza Fique distante Ele faz Essa nossa Mesma sequência Aqui Desse chute E essa rasteira Isso Danado Uma defesa Anual Ir pulando Pra cima Dele Não é um bom Negócio Não Defende Isso Toma Outro Aí Tava com medo De ele virar Essa luta Aqui ainda Bora lá Segundo round Bandido Toma Isso Vai aceitando Balãozinho Toma Toma Ah Pegou Ah Pegou Essa Uma curiosidade Essa fita No cabelo Do Ken Ela vai Ela dá Pro Ryu Aqui Ryu Usa No Street Fight 2 Quem dá Pra ele É o Ken Uma boa curiosidade Agora Meu amigo Agora aqui É difícil Quer se vingar Da cicatriz Que a gente Fez nele No primeiro Street Fight Caralho 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 Bora ver quem erra Errou Trouxa Que massa Velho Toma Isso Agora O Shoryuken Dele tira life Viu Pegou Isso Caralho 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 Vai ficar perto dele Ficar tentando dar Hadouken Ou rasteira Vai Boa Tô errando O Hadouken Agora Toma Toma Vai Nada Nada Toma Isso Isso Esse especial dele Na verdade O melhor É abaixar Isso Garoto Ganado Isso Não há um Tenho três especiais Vamos ver se eu consigo usar na hora certa aqui Opa Um eu acertei Isso Defendeu Ah caramba Isso Ah roubou Acertei Toma Isso Aí galera Olha o meu life Uh Tá zerado Mais um joguinho zerado Nosso canal Dizendo que tem raiva do Ryu 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 vai ignorar ele Ryu fala que se sente vazio Dá um sayonara Caramba velho Essa parte final aqui foi tensa Bicho Foi tensa mesmo É isso aí Galera Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se você tem uma sugestão de jogo Deixa aqui no campo dos comentários Beleza Deixa o joinha também E a gente se vê no próximo vídeo Beleza Não se esquece de conferir os outros vídeos Que estão aqui na descrição Beleza A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tamo junto Tchau 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 Tchau